O FC 25 chega amanhã na sua versão Ultimate, pra quem comprou a versão Ultimate, porém eu recebi acesso antecipado aí, muito obrigado do NIE pela oportunidade e eu vou trazer um vídeo hoje pra vocês aqui do modo Rush. Sim, o Rush que é uma novidade no game, pra quem não viu ainda, vai ser a primeira vez que eu mostro pra vocês jogando, porque eu já falei sobre o modo Rush antes, eu tive acesso a ele, joguei um pouquinho antes, mas eu não poderia mostrar pra vocês, agora de fato eu posso jogar e mostrar pra vocês como funciona. Lembrando que o modo Rush está disponível no Kick-Off, lá nas partidas amistosas offline, também está disponível no Clubs e no Ultimate Team, eu tô aqui no Ultimate Team, tá? Então se liga, estamos aqui no menu do Ultimate Team, rapaziada, aqui na opção Jogar e tem Rush, Square Battles, tem Rivals, Champions, Amistosos, Momentos, isso aqui também não tinha antes, tá? Então você dá uma olhadinha aqui nos momentos só, tem uma série de coisas aqui pra você ir completando e ganhando aquelas estrelinhas Ultimate Team, que também é novidade. E aqui tem as recompensas que você pode resgatar com as estrelinhas, tá? Achei isso aqui legal, ó, tem aqui cartinhas, tem aqui a opção da temporada, então, mano, isso aqui pode ser da hora, vamos ver como funcionar com o desenvolvimento do jogo aí durante a temporada. Temos aqui o nosso bom e velho Draft Online, vamos fazer um vídeo já já, fiquem ligados, tem o Draft Solo, que é offline, e tem aqui a parada dos torneios do Playstation. Então vamos pro modo Rush, que é o que interessa hoje. E fiquem ligados que o nosso modo carreira vai começar em breve, vai ser uma pegada diferente, eu vou fazer ainda um vídeo só sobre o modo carreira, que não vai ser o início da nossa história, tá? Vai ser mostrando pra vocês como que tá. Aqui, com o modo Rush, ó, joga uma partida 5 contra 5 no improviso ou com amizades, né? Então, ó, temos aqui um requisito, máximo até 88 de classificação geral, sempre tem requisitos no Rush, tá? Às vezes você pode entrar aqui e vai tá assim, só jogadores pratas, só jogadores com verão 78 no máximo. Aqui no caso hoje tá meio que abertão até 88, o jogo vai lançar agora, então não tem muitos jogadores acima do 88. E como eu não estou jogando com nenhum amigo, ele vai procurar outras pessoas aí pra eu entrar no lobby. Então, vamos torcer pra que consiga. Já que o jogo não lançou, eu tô jogando muito provavelmente, se encontrar outras pessoas, eu vou jogar provavelmente com outros criadores aí ao redor do mundo. Vamos ver se encontra. Bom, encontrou um lobby aqui, tá? Então, olha, tem 3 jogadores, tem um ali que tem que botar o jogador do Linder. Eu só tenho um jogador Bagri até o momento, que não fiz nenhum pack opening ainda, rapaziada. Eu simplesmente abri o jogo aqui pra testar com vocês o modo Rush e eu botei o Krizan ali, que espero que ele seja bom. Tem o Irts, do meu time, tem o cara com... ó, mudou pra Valverde. A gente tem um cara com o Zé Roberto, 86, e o outro com o Lenormandé. Isso aqui... tá com problema, não tá achando partida. Finalmente, encontramos uma partida. Vamos lá. E esse é o nosso time, tá? McGregor, Zé Roberto, Cristiano Ronaldo. Esse é o time que a gente vai enfrentar. Bom, já dei uma falada pra vocês sobre o Rush em outros vídeos até hoje. A dinâmica dele é da hora que você controla apenas um jogador. E eu confesso pra vocês do que eu já joguei, manos. Tá bem divertido, tá? Eu acho que se você jogar com o seu amigo, com os seus amigos, vai ser ainda melhor. Ó, meu time já tá indo pra frente. Ah, esse R7 furou. E aí eu vi que muita gente falando, nossa, é o modo volta. Não é o modo volta, manos. A parada do modo volta... opa, tá impedido, não tá? Tava não. Hum, tomamos, 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 tomamos. Caramba, velho. Bola também, hein? Mas também ninguém foi marcando, né? Eu tô com a bola aqui, ó. A parada do modo volta é diferente, né, manos? Tipo, o campo era reduzido e só isso que lembra. Só o campo reduzido. A gameplay aqui é completamente diferente. A pegada é diferente. É realmente outro modo de jogo. Faz o gol, faz o gol. Pra fora, perdeu. Boa, recuperei a bola. Quase recuperei, na verdade. Boa, 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 pegou. Aí, ó. Boa bola, hein? Vai embora. Cristiano Ronaldo. Respeita ele. Tocou no lado. Nossa senhora, olha o cruzamento. Eu fui lá tentar cabecear, né? Ai, que bola do goleiro, mano. Vai rolar o gol, eu acho. Boa. Sobrou pra mim. Toquei lá. Uai, CR7. Pra fazer. Finaliza. Passa. Ah, boa. Vamos. E ali embaixo tem os comandos, ó. Pra eu reagir. Vou botar ótimo. Olha lá, botei ótimo. Cara, da hora, velho. Da hora, mano. Calma lá. Ó, tô bem na marcação, tá? Vai passar lá. Vai embora, vai embora, vai embora. Ah, não, não, não. Não pode perder. Não pode perder. Hum, boa. Já toquei ele na ponta. Passa aqui, mano. Que fominha. Ah, agora vamos tomar o gol. Ah, velho. Essa parada, né? Cada um controla um jogador. Então, mano, dá raiva porque às vezes o cara é fominha. Nossa, quase o goleiro pegou. Quase o goleiro pegou. Deixa eu meter aqui um... Agradeço, ironizando, né? Tudo bem que ninguém tá vendo a tela do jogo que a gente tá acompanhando o outro comemorar. Mas, ó, vou meter um agradeço aqui pra esse cara aqui do lado. Pelo amor de Deus, filho. Era pra você ter passado essa bola. Esse cara aí mesmo, ó. Que tá contra o Zé Roberto. Vamos ver, calma. Todo mundo recuou. Voltar no goleiro. Eles tão marcando direitinho. Ah, forçou o passe. Calma lá. Então, a parada... Vou tomar a bola nas costas. Calma que eu tô chegando. Tamo aqui, tamo aqui na marcação. Escapou. O amigo goleiro voltou pra ele. Cara, voltou de novo. Que isso? Tá impedido agora. Boa bola, hein? Aí, ó. Muito forte. Ó, de novo. Mano, tô bem na partida, velho. Na moral mesmo. Calma que eu vou tentar ajudar aqui. Oh, que bolão. Tira daí. Escapou bem. Ai, calma lá. Carregava a bola um pouco, velho. E agora? Vai pegar a gente de contra-ataque. Que boa. Ó. Aí, ó. Ó a bola, ó. Vai embora, filho. Ah, esse Folden tá jogando pra caramba. Foi bem, tá? Mas aí foi forte a bola. Vamos devolver aqui no goleiro. Que calma. Ficou muito em cima essa bola. O meu goleirão se desfez da bola de qualquer jeito. Lembrando que os goleiros é a CPU que controla, tá? Não é ninguém controlando os goleiros, né? Não é um jogador real. Oh, o Folden me entortou. Esse Folden tá jogando demais. Isso. Ah, foi nada. Cara, que isso? Ai. O quê? Me deu o cartão azul. Não. E deu o pênalti. Mano, foi muito roubado isso. Passou a perna na gente. Cara, moleque. Aonde que foi falta aquilo, mano? Pra cartão amarelo? Jamais. Cara, que absurdo. Que absurdo. Tô pedindo desculpa lá, mano. Passaram a perna na gente agora. Fora daquele jeito, mano. Que absurdo, velho. E o cartão azul do modo Rush é isso, né? Você fica ali, ó. Um minuto fora, tá vendo? Tô lá, ó. O tempinho embaixo do meu nome. E outro detalhe, né? É que se a gente tomar gol, aí diminui 15 segundos o tempo ali. Remanescente. Cara, a gente... Passaram a perna na gente agora de um jeito. Ah, mano. Esse carinha tá jogando muito mal. Vamos tomar mais um? Boa! Roubou bem o Cristiano Ronaldo, fala dele. 10 segundos pra eu voltar. Meu Deus. Parece que é 10 minutos, né? Não passa nunca o tempo. Boa, vai embora. Vai embora, vai embora. Não desiste, não. Ele apertou o botão errado de passe. Tô de volta, tô de volta. Ó, fui liberado. Ah, isso aí não é falta, aí. O cara deu um carrinho sem bola, não é falta. Para. Deu bem. Ai, ai, ai. Boa. Passou errado. Quase recuperei. Tocou forte. Ai. Ai, mano. Acho que faltou a qualidade do meu jogador mesmo ali. Que eu fiz o passe, né? Meu jogador é ruim, pô. Colden, cara. Esse Colden tá jogando demais. Nossa, foi horrível agora. Tô bola, hein? Vou pra área. Vou tentar cabecear. Nossa, defesaça do goleiro. Olha nós. Bolão, bolão. Vamos pra área de novo. Vai. Ai, não deu. Boa, Cristiano. Golaço, pô. Golaço. Vou ficar aqui, ó. Marcando aqui. Ô, louco. Olha o patão nervoso. Tem um minuto e vinte e ainda dá pra rolar um empate. Ah, não. Pô, foi forte. Era em mim a bola, hein? Valeu, valeu, valeu. Vai atrás dele. Agora. Será que dá? Bate cruzado. Ai, caramba, mano. Que meu jogador não é bom, velho. Cuidado. Cuidado. Boa. Ah, se não foi bom. Entrei. Ah, deu ruim. Bolão, hein? Bolão pro 6-7. Ai, mano. Passou perto. Ah, sei que eu peguei a bola. Boa. Ah, chuta. Era pra ter chutado, pô. Era pra ele ter chutado. Cinco segundos. Pra fora. Mas vai acabar o jogo. Tem três segundos só. Nossa, ainda o cara pediu a bola ali. Tocou errado. Final de jogo aqui. Acho que deu pra vocês terem uma ideia como funciona o rush, né? É divertido. Eu tô falando pra vocês, tá? Vai ser ainda mais divertido quando você reunir amigos pra jogar junto. Aí, ó. Melhor em passos. Fui eu. Melhor em cruzamento foi o Cristiano Ronaldo. Ali o McGregor ganhou divididas em interceptações e bloqueios. Zé Roberto em cruzamento. E o goleiro, né? Mais defesa, óbvio, né? Óbvio. E aqui a gente ganha moedas, tá? E ganhamos também pontos do rush. E bom, hoje foi só pra gente conhecer aqui o modo rush. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aí, sinceramente, o que vocês acharam. Se vocês estão afim de jogar o rush ou não, beleza? Tamo junto e até mais.